Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, essa é quarta-feira, quarta-feira, sabe que dia é hoje, quarta-feira? Quarta-feira é dia de você pegar e virar à esquerda ali, mano, e perguntar se hoje é quinta, mano. Aí o cara fala assim, não, hoje é quarta, aí você fala assim, ah, beleza, já fiquei sabendo já, tá ligado? É isso aí. É isso aí que você fala, mano, aí se o cara não entender nada, aí você pega e fala, ah, mano, é isso aí mesmo, alguém trouxe um carro quebrado pra cá, mano. E a gente não compra carro quebrado não, tio. Já vou meter o esporro de quem é esse carro aqui, hein? Estacionou errado, já vou meter o louco, ó, se liga só, hein? Estacionou errado, eu quero ver se é funcionário meu ainda, hein, mano? Onde que é esse cabelinho aí, tio? Vamos ver quem é esse cara aqui, blusinha da Nike. Podemos ajudar aí, ó? Esse aqui, né? Ah, quem tá aí, ó, cara? O cara tá aí, de quem é aquele carro ali atrás, mano? É meu, cara. Aquele carro ali atrás ali, quebrado ali? Ah, não, sei que era a barca branca ali. Ah, sim, não, não. Que eu vejo a polícia passando ali por trás, ali, atrás, ali, ó. Aquele carro ali que tá com o vidro quebrado ali atrás. Ah, é o meu, é o meu, Melody Rover. Ih, que que é isso aqui, que que é isso aqui? Que que é isso aí? Esse aí foi o cara que não nos pagou, Tonho. Opa, é que esse aqui foi mandado a gente. O carro tá tomando prejuízo aí pra prender. O cara não paguei. É o Dodge ou esse aqui, mano? Como é que é o negócio? O cara comprou o carro e não pagou? Não entendi essa. É, pai. Comprou e saiu correndo, mano. Comprou e saiu correndo, Tonho. Não fez o depósito do dinheiro, agora tá aí com o carro aí, ó. Oh, é, mas calma aí. Mas e esse carro aqui já é dele? Não. Era pra ser dele, agora tá aí, né? Dinheiro aí, ó. Vamos quebrar tudo em peça pra ele aprender. Quem que é esse rapaz que tá botando? Mano, eu não tô entendendo nada. Calmei, o cara não pagou. Ai, caralho. E aí, aí, aí quebrou, mano. Aí, aí deu ruim, mano. Caralho, que porradão foi esse, mano? Pega lá dentro do meu armário lá. Pega no armário lá o... Eu não entendi, mano. O cara não pagou pelo carro, vazou e vocês estão quebrando um carro novo? É, nós tá com raiva, né? Ué, mas e aí, como é que... Da onde vai sair o dinheiro disso aí? É que vocês estão quebrando um carrinho novo, né? Não, se preocupa que sai do meu bolso. Ah, sim, entendi, entendi. Calma aí, calma aí, calma aí que já tá vindo, mano. Rapaz, pra te ajudar aí. Peguei o kit primeiro de socorro dele, já pra ficar tranquilo. Mano do céu, cara. Que pancada que você me deu, velho. Ué, eu vi que o senhor pintou seu carro, eu vi ele passar lá no fundo, lá. Clicado. Como é que é o negócio? Eu vi o senhor pintando seu carro lá no fundo. Pintando? Caramba. Você não pintou seu carro? Não tava diferente da última vez que eu vi, velho. Ah, tá. Eu pensei que você tinha visto eu pintando meu carro ali atrás. Eu, caralho, não tô nem com tinta aqui, velho. Eu tava aqui trabalhando, eu vi ele passar ali pela garagem ali. Caraca, ficou bonito, mano. E esse carrinho vermelho ali? Carinho vermelho ali, mano. Carinho vermelho ali, massa, hein, velho. Só tem essa cor aí ou só muda a cor? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Só tira o carro daí agora aí, ó. Pra não ficar sujo aqui dentro. Ah, tem que chamar o mecânico, o cara nem pra deixar a chave ele pegou a chave aí também. Aí fica difícil, hein, mano. Não sabe quem é não, rapaz? Nem se identificou, o cara só foi embora. Mas como é que vocês vendem um carro sem saber o nome da pessoa antes? Ah, mas eu vi um cara dando rolê com esse carro aí hoje de tarde. Ah, eu vi um cara de madrinha lá, ó. Mandou o cara se destruir, eu tô destruindo, né? É, nós tava fazendo negociação, aí eu peguei o carro, quando eu peguei o carro, o cara saiu correndo por lá e foi fora, pô. Ah, pô, mas eu tinha que ter pego o nome do cara antes, pô. Hoje a tarde lá, foi com vocês? Ah, não dá nada, pô. A gente busca ele, isso aí é o de menos aí. A firma tá rica, patrão, graças a Deus. Mas esse carro é muito louco, hein, mano. Quanto vale esse carro aí? Ah, esse aí é 250 mil, pô. É a URUS? 290, pô. Como é que é o cara? Como é que foi? Como é que é o cara que eu queria comprar aqui esse carro? Ah, o cara tava, tipo, uma roupinha, uma calça coloridinha, uma camiseta preta. Tava de máscara, uma máscara no rostinho, assim, tá ligado? Mas ele veio de moto, pô. Se eu manjo a moto, nós vamos buscar, não te preocupa não. Não te preocupa não que a gente busca ele. Ele vai pagar. Todo mundo nos paga, pô. Ninguém fica nos dejando, não. Tem que chamar um mecânico pra tirar esse carro daqui de dentro, aqui. É, a gente tá quebrando só de dizer fora, porque ele vai pagar o valor e vai levar o carro quebrado pra prender, tá ligado? Tem que gastar com o mecânico, hein. Ah, sim, mas cuidado aí, cuidado da ruim aí. Cuidado da ruim aí, se não bate polícia. Cuidado aí. Relaxa que nós estamos tudo cientes aí das leis. Pô, quero ver seu carro ali que tá bonito pra caramba, ali. Ah, o carrinho tá top, pô. Gastou muito dinheiro nele? Ah, hum, os caras cobram um preço pro camarada, deram um descontinho, foram uns sete pau pra dar uma reformada. Caramba. Esse é doido, hein. Camaro? Sim, o camarinho, pô. Caramba, esse disco da hora, mano. Camaro meio alguma coisa, não é não? Camaro 1970. 70. 70? Tá top, tá top. Outra que pariu. Ah, esse aí tá top, pô. Mas aí eu tô querendo fazer rolo com esse aí daqui a pouco, mano. Daqui a pouco eu vou querer fazer rolo com esse carro aí. Tô pensando em pegar outro já. Pô, amanhã vai dia do pagamento, pô. Mas aí você tinha que aparecer pra pegar o dinheiro aí com o valorizado aí. Tranquilo, tranquilo. Esse rapaz é o que, senhor? É, amanhã é o que? Que hora mais ou menos aí? É, a moeda toda. É, o fechamento é feito de noite, né? Quando dá meia-noite aí nós vamos fechar o fechamento. Fechar o fechamento é engraçado. Fechar o fechamento é engraçado. Vamos trancar as vendas ali, né? Somar todo o dinheiro. O pessoal já paga, amanhã tá na mão a moeda já. Tranquilo, tranquilo. Esse rapaz é o que, senhor? É segurança? Não, é cliente, pô. Ah, sim. Tá esperando o que aí? Controu o carro agora, né? Vou chegar a falar com você ali rapidinho ali na sala ali. Ô, senhor D, cabeça verde. Fala aí, irmão. O que eu acho aí, mano? Quando você for querer vender esse carro aí, avisa aí no LX aí. Demorou, demorou. Eu dou um papo lá. Aí eu dou um... Beleza? Tranquilo, tranquilo. O cara tá querendo comprar meu carro, eu tô querendo vender pegar um novo, né, mano? Então, deixa eu te falar. É que a gente fez aquela reunião aquela vez lá. Ah, rapaz, o pessoal falou que o dinheiro ia ficar bem ali, né? No canto ali. A gente sabe o que aconteceu aí que atualizou. Não, não, não. Não estamos botando, não. Não estamos botando dinheiro ali, não. O pessoal tá pegando aí? O dinheiro tá ficando comigo. Na verdade, eu ia ficar, tipo, a semana inteira eu ia ficar com eles. Aí quando chega domingo, eu vou lá e cobro as taxas, eles me pagam. Aí eu boto ali a tua parte ali, tá ligado? No cofre. Ah, sim, entendi. Por isso que não tem nada ainda ali. Ah, não. Eu vou começar a botar só a tua parte ali, tá ligado? Porque aí fica no cofre a tua parte quando tu entrar na cidade e não tiver. viajando, pá, o pessoal vai ali com coleta, tá ligado? Sim, não, seria bom isso aí. É, fica mais fácil porque assim, ó, antes eles estavam toda hora indo ali, aí botava lá e aí algum pegava pra usar pra comprar carro. Então agora, pra ficar mais certo, eles ficam com dinheiro, eu somo tudo, deve-x, paga, eu boto a tua parte ali e fica tudo em casa, entendeu? Pode crer, não, tranquilo, era só isso mesmo que vai querer saber. A coisa que aconteceu aí nos dias que eu tava fora viajando aí é que o governo deu uma baixada nos salários aí de todo mundo aí. Vou ter que contatar, vou ter que contatar a polícia, entendeu? Entendi, mas uma pessoa reclamou ou não? É que foi, o governo fez uma cotação geral na cidade e todos os salários foram pela metade, tá ligado? Entendi, entendi. Vamos fazer o que, né? Tem que cobre o imposto, tira o imposto e provavelmente aumentou o imposto pra poder pegar mais grana, né? Aí tem que diminuir o salário, mas tá tranquilo. Não era só isso mesmo, só, queria saber, pra parar do dinheiro. Mas aí só amanhã é só, né, que você vai fazer a conta só, né? É, amanhã, amanhã. Tranquilo, tranquilo. Só que eu vou chamar aqui o Rafa aqui, peraí. Cadê o Rafa aqui? Precisava achar um jeito pra... Cadê ele? Tava aqui. Ô, Calhé, ó, cadê o Rafa? Rafa acabou de passar correndo aqui com uma caixa na mão, pô. Ó o Rafa lá, ó, Rafa lá. Ah, lá atrás, lá, ó. Ah, lá no carro lá, da Porsche. Nem mecânico consegue mexer nesse carro, tá foda. Aí tá difícil. Sabe por que ia chamar o Rafa, seu Tonho? Rapaz, ele vendeu mais ainda essa semana? Mais, mais que a última semana, velho. Você acredita? Rapaz, o rapaz ainda tá bom ainda, venda de carro. É, ele veio me perguntar se o cargo era pra sempre ou era temporário. Eu falei, não, temporário, né? Tem que ser de acordo com os rendimentos, tá ligado? Aí ele, ah, então vou me forçar pra ficar sempre. Porra, aí o chá me ligou hoje e falou, pô, patrão, só pra dizer aqui. Tô muito feliz com o trabalho e eu vendi, bati meu recorde da última semana. Isso que ainda tem o dia inteiro de hoje, né? Ainda pra vender, né? Ah, sim, não, tranquilo. Deixa eu perguntar aqui, segurança tá andando por aí? Segurança? Eu contratei? Não, eu não vi ninguém de segurança aqui não, sendo bem sincero. Eu contratei ele tem uns dois dias, eu acho. Não, não, não tem segurança não, não, devido não. Até porque, como aqui é uma área que a polícia vem toda hora, e aqui não pode cometer crimes, né? Não pode, mas tem que ter um segurançazinho aí pra conter os mais agitados. Só pra controlar a galera lá, lá, tá certo. É, mas ele não, não vi não, mano, pra ser bem sincero. Tá, pode descrever, não, depois eu vou ver esse negócio aí. Deixa eu ver se até que ele, se ele tá aqui, se ele tá disponível. É, porque é foda, né? Vão ficar pagando pro cara não trabalhar, pô, aí não dá, não. Velho, não tá por aí pela região, não. Pode ficar tranquilo que eu vou falar com ele aí lá depois. Então depois, amanhã, eu passo aí pra pegar a parada aí. O restão, o dinheiro aí. Tá beleza, tá tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Cadê aquele rapaz? Olha o Rafa ali, olha o Rafa ali. Olha o Rafa ali. Ô, Rafa. Aquele doge. Olha o Rafa. Fala aí, Rafa. Tava falando pro... Tem pra mim aquele doge de card. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Fala aí, pô. Tava falando pro nosso amigo Tonhão aí, que você bateu o recorde da semana passada, pô, ele ficou abismado, hein. Mais um recorde. Próximo 10 milhões agora. Rumo aos 10. Rapaz, chegar aos 10, aí sim. Eu nem dei o presente pro cara ainda, pô. Ele vai chegar aos 10. É, e daqui a pouco você vai estar devendo um presente maior, né. Ah, doido, pô. Calma aí. Não, vai ficar tranquilo. Não, o que é esse Tonhão? Ele tá achando que é motoqueiro agora. Diz em quando eu venho aqui, ele tá todo fardadinho de motoqueiro, pá, com motinho, cabelinozinha. Tô vendo isso. Tô vendo isso, Tonhão. Tá sumida, pá. Opa, tudo bom? Tranquilo. Conseguiu as peças lá? As peças lá, as roupas? Consegui. Tu tá na loja agora, né? Tô aqui, tô aqui na loja. Você consegue passar por aqui? Claro, consigo sim. É que assim, ó. Tava num evento de moda em Paris. Aí, desculpa não ter te avisado, mas acabei perdendo meu telefone lá. Tive que ativar o chip aqui, tá? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. É isso aí. Aí dá uma passadinha aqui. De boa, de boa. Tranquilo, tô indo pra lá agora então, tá? Tranquilo, tô aqui esperando. Tranquilo, valeu, abraço. Abraço. Aí, só esperar aí, que vai vir um cara aí, o estilista, ele vai tá trazendo modelo de roupa, que é pros funcionários tá usando, tranquilo? Tranquilo, tranquilo. De boa, de boa, já vem no funcionário, vou resolver uns probleminha. Tranquilo, vai lá. Tranquilo aí, ó. O cara vai vir aí, ó. Vamos ver, hein, guys. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser a roupa dos vendedores, hein. Eu tô esperando aqui agora, mano. Será que eu venda meu carro lá? Eu acho que eu vou passar meu carro pra frente, hein. Não é por nada não, velho. E eu tenho que dar um presente pro cara ali ainda, mano. Eu dou meu carro pra ele. Porque o cara vendeu pra caramba, hein, mano. Pô, mas se eu der meu carro pra ele, vai ser um presente carinho, velho. O que eu posso dar pra esse cara de presente, mano? Se você não tá entendendo ainda, esse cara vendeu muito e virou gerente, mano. Eu prometi que eu ia dar uma parada pro cara, mano. E agora eu não sei o que eu posso dar, velho. Calma aí. Carro, carro ele já tem, mano. Carro ele já tem, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Cara, quando você não sabe o que vai dar pra um cara assim, mano. Qualquer um aceita dinheiro, né, mano. Vou dar um bônus pra ele. Vamos dar um bônus, né, mano. Porque carro não tem graça dar carro pra ele, porque ele já tem, mano. E essa parada que caiu aqui, mano. Isso aqui vai dar ruim se a polícia passar por aqui. Nossa, como é que esses caras conseguiram quebrar isso aqui, velho. Deixa eu tirar do meio do caminho aqui, calma aí. Deixa eu tirar isso aqui do meio do caminho também. Esse aqui eu não consigo tirar, não, velho. Eu falei que hoje eu ia lá no negócio do... Lá nos colombianos. Eu vou deixar pra ir amanhã, eu acho. Amanhã ou sexta. Eu tenho que ir lá resolver esse negócio aí dos caras, né, bro? Olha as ideias do cara, mano. Os caras meteram porrada no carro do cara aqui, velho. É pra ventilar, pô. Pra entrar bastante ar no carro. Eu mandei tirar essas porra de vidro tudo. Pode crer. Isso, essa cor tá chavosa, essa lista no meio aí. Sim, pô. O carinha lá deu uma geral certa. Eu vou estar deixando o carro ali na frente ali, porque tem um rapaz chegando aí. Ah, bê. Tudo bem, seu Bittencourt? Vai soltar. E aí? Tô ótimo. Opa, tudo bom, meu querido? Tranquilo. Pô, pera aí. Eu conheço o cheiro desse tecido, hein. Esse não é o tecido da Indonésia? Exatamente, é pra tá ligado. Mais escuros no mundo. E foi caro essa aqui, difícil de achar também. Então, esse aí é o modelinho lá? É, eu pensei em algo mais assim, entendeu? Você pode ter algumas modificadas aí. Mas eu acabei ficando sem modelos, porque como eu falei, né? Tinha uma entrevista lá, uma desfile de moda em Paris. E os caras ficaram por lá e eu vim resolver esse trabalho aqui, que eu tenho tu e mais alguns clientes aqui. Entende? Entendo, chega aí, chega aqui. Cadê? O idiota tava aqui agora e vazou, mano. Porra, cadê ele, mano? Foi porque esse porra saiu daqui agora. Só um segundinho. Vem, eu vou te perguntar. Você é como dar uma passadinha aqui na loja aqui? Você ou o Brody? Pior que agora não dá, mano. O Brody acabou de sair pra viagem e eu tô sendo abordado pelo exército nesse momento. Puts, então tá tranquilo, então. Alô. Puta que pariu que eu vou ter que resolver isso aqui, velho. Então, é só o seguinte. Vamos ali numa parte ali, que eu vou tirar uma foto. É que eu queria outra opinião, né, velho. Mas só que as duas pessoas que queriam pedir opinião estão ocupadas agora. Mas eu gostei do modelo, cara. Deixa eu dar uma última olhada aqui. Se eu posso mudar alguma coisa. É, o modelo é simples, só que vamos dizer composto. Porque ele exige um material muito bem feito aí. Uma coisa muito simples. Porém, que chama muita atenção pela arrumação e pela simplicidade, entende? Entendi, entendi. Não, é isso mesmo que eu quero. Tipo, uma coisa simples, mas que seja fácil da pessoa entender que é um vendedor. Acho que sim, acho que essa roupa aí tá legal. Aparecendo motores de ônibus, velho. Pode tá tranquilo. Deixa eu achar um local bom aqui. Então, eu vou pegar uma câmera ali dentro e tirar uma foto. Deixa eu ver aqui. Pode ser aqui, ó. Pode ser aqui, ó. Na frente dessa placa aqui, ó. Ah, ok, ok. Só espera aqui que eu vou pegar uma camerazinha aqui dentro. Vou tirar uma fotinha ali, né. Hum, essa parede ia ficar meio que brilhante, né. Fica aqui nessa aqui, ó. Na parte de cá aqui, ó. Aí, na luz aí, ó. Boa, boa, boa. Deixa eu pegar a câmera aqui. Aí. Deixa eu tirar as fotinhas aqui agora. Calma aí. Aí, levanta a mão. Assim que fica melhor. Aí. Só vira de costa agora. Aí, calma aí só um segundo. Tranquilo, tranquilo. Não quer mais de lado agora? Pode ser também, pode ser. Show. Aí, aí, aí. Valeu, valeu. Eu tirei as fotos aqui certinho. Eu vou tá passando pro gerente. Cometa aí quanto é que ficou esse trabalho pra você. É, dependendo, né. É que depende de quantas peças de roupa o senhor vai pedir, entendeu? Entendi. Faz um somatório lá geral e... Dez. Dez peças de roupa. Dez peças? Vamos dar uma olhada aqui, então. Tranquilo, uma olhadinha. Cargo sempre no bolso meu cartãozinho aqui de anotações, tá? É sempre importante. Vamos dar uma olhada. Belo bolso você tem pra ter um negócio desse tamanho, velho. Vamos ver modificações na textura, na tintura, na modelagem, no crachá. Desculpa, no crachá, não. Na gravata, né. A calça eu peguei diretamente lá de Paris, né. Do desfile de moda que eu fui lá. Um tecido muito bom. Porra, mano. Preciso tanto assim também, não, filho. Eu queria uma roupinha simples, cara. Os descontinhos. Vai dar em torno de 5 mil aí, mais ou menos. 5 mil? Tranquilo. Vamos ali no banco ali, que eu vou tá pegando o dinheiro pra você. Deixa eu guardar aqui. Pra guardar aí. É, foi uma roupinha boa, mano. O cara fez um trampinho, né, mano? Eu tô impressionado comigo. Onde é que eu guardo esse trampinho feito aqui? E olha, ninguém sabe onde é que eu escondo. É, rapaz. É um belo de um bolso que você tem aí. Ou um buraco também. É um tecido, né. Tudo vale. Vamos bora ali pegar sua grana ali. Fez um trabalho excelente, pô. Sai daí, desgrava. Vai ganhar meu carro, tio. Acho que eu já vou te seguindo lá. Tranquilo, tranquilo. Pode vir aí. O cara tá com um carrinho top ali. Eu tenho que trocar o meu, mano. Todo mundo tem carro top e eu não tenho, velho. Quer dizer, o meu é maneirinho, vai falar que não. Mas o meu é... Tá ligado? Combinou certinho com o meu, velho. O meu personagem. É um clássico, tá ligado? Mas eu vou pegar um outro carro, né. E a loja ficou sem pessoa lá dentro, né, mano. Olha só, hein. Segunda vez já, hein. Vamos ver, vamos ver. Amanhã, quando eu for pegar meu dinheiro, mano. Vocês vão ver o que eu vou falar, mano. Ô, seu Toyão. Licença. Eu? O senhor aí é um cliente muito popular, vamos dizer assim, tá? A gente conhece seu trabalho aí. Fiquei sabendo que o senhor tem um empenho muito bem aí na cidade. E como forma de agradecimento aí por fundar essa concessionária maravilhosa, funcionários muito bons aí. Já comprei dois carros ali. Vou estar dando de brinde aí dez pares de sapato pro senhor, então. Ô, louco. Aí sim. Dez pares de sapato. Exato. Aí vai o senhor. Vou dar até uma... Vou dar até uma ajudinha a mais aí, ó. Milzinho aí pro senhor. Muito obrigado. Aí o senhor vai estar aguardando aí que a cidade tá meio perigosa aí. É, verdade, né. Vou estar esperando ali. Tranquilo, então. Aí vai ficar quanto tempo o senhor vai estar entregando aí? É, isso eu vou ver agora. Eu vou mandar fazer todas agora. As dez peças, porque essa que eu tô utilizando eu não vou mandar pro senhor, porque já pode estar com o meu cheiro, meu suor, entendeu? Entendi, entendi. Então vou estar mandando pelo senhor pela van. Deixa agora é seis horas. Amanhã às seis horas, então, já tá lá a nossa loja, ok? Ah, ok, então. Muito obrigado aí. Amanhã às seis horas. Aí vai junto com a van o comprovante e vai estar, alguém vai ter que estar assinando lá no local, tá bom? Tranquilo, tranquilo. Muito obrigado aí. Amanhã às seis horas lá, vai em torno de três caixas, quatro caixas mais ou menos, mas com sapatos aí, né? Vai estar entregando lá na loja, então, ok? Ok, muito obrigado. Muito obrigado pelo trabalho aí. Qualquer coisa eu entro em contato de novo pra... Com certeza. Ela tá recomendando mais. Valeu, irmão. Um abraço aí. Muito obrigado aí. Vambora, guys. Vambora. Deixa eu pegar ali o meu carrinho, de boas. Cara, gente boa aí, mano. Fez um... Ah, não, mano. Ah, burrice do caramba. Já quebrou o vidro do carro. Então, a roupinha tá certa. O segurança que eu contratei não apareceu. Pelo menos uns dois dias eu tenho que ver isso com o Rafa. Porque o outro lá não viu o cara ainda, o segurança, o índio. E se não... Tá ligado? Se não comparecer, já sabe, mano. Eu devolvo demitir, fi. Deu o trampo pra não ficar aqui, não adianta, não. Ah, tem um vendedor ali, ó. Tem um vendedor ali. Eu sei que tava sem vendedor, mas tem ali, ó. Ah, vamos dar uma passada lá no advogado, véi. Será que aquele cara vai tá lá, mano? Porra, sempre eu quero falar com ele e ele nunca tá lá, mano. Eu tenho que ver os negócios dos carros usados, cara. Eu quero começar a vender carros usados também. Só que eu tinha que ver os papéis com ele, véi. Chegando aqui na casa, vamos ver. Vou encostar aqui pra chamar ele ali, ver se ele vai aparecer, né. Porque essa é a última vez que eu fiz isso, ele nem aí tava. Deixa eu ver. Alô, alô, alguém aí. Alô. Eu vou vir por aqui pra frente aqui, ver se ele tá ali dentro. Hum, não dá pra ver nada, véi. Ah, mano, o cara também não tá aqui, velho, advogado, hein. Deu ruim, deu ruim, mano. Então é o seguinte. Eu vou ficar com o vídeo por aqui, o vídeo ficou pequeno. Acho que vai de 20 minutinhos, tá de boa. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aquele like, compartilha. Amanhã eu vou tentar fazer o quê? Eu vou tá vendendo esse carro. Eu não sei o que eu vou fazer ainda com esse carro. Se eu vou... Tá ligado? Eu vou dar de presente pro vendedor. Não sei o que eu vou fazer com esse carro aqui. Mas eu tô querendo pegar amanhã um carrinho novo. Porque sexta-feira nós vamos ter que ir lá nos colombianos resolver algumas coisas, demorou? Então deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. E fui. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma